Essa bagunça que eu fiz aqui. Ficou meio grosseiro, ficou, né? Mas é o que nós temos. Então, agora, na parte de baixo, ele vem de baixo do ouro pra cima, tá? Na parte de cima, ele sai de dentro pra fora. Na pálpebra de baixo, ele faz assim. Aqui de baixo pra cima. Umas manchinhas mais grossas. Assim, tá? Vou pintar a minha aqui. Fazer uns detalhezinhos nela. Cada um faz do seu gosto. Aí, pessoal, eu dei só um exemplo, tá? Só o jeito que eu vou fazer. Também, eu vou passar umas manchinhas aqui, ó. Mais escura, depois que tiver seca. Embaixo também, eu vou dar uns riscadinhos nela mais escura. E o narizinho dela, eu vou fazer com a tinta preta. Duas bolinhas. Tá? Aqui, ó. Como é que eu vou mexer agora? Aqui. Assim. Ó. Nessa parte aqui, ó. Onde a gente terminou a pintura. Eu vou pegar o pincel. Eu vou pegar aqui a tinta preta. E vou fazer duas bolinhas. Faz de um lado, ajeita. Depois, faz do outro, tá? Passa duas mãos pra ficar bem destacadinho na narizinha dela. Não vou fazer muito grande. Deixar assim, pequenininho mesmo. Tá? Ó. Eu vou terminar ela. E venho aqui mostrar pra vocês. Tá? Não vai ficar ótimo. Que maravilha. Porque ainda tem que esperar secar e passar mais uma de mão. Mas eu vou postar ali na comunidade. A foto dela finalizada pra vocês verem, tá? Vou terminar daí. E quando eu terminar, eu posto a foto lá pra vocês. Beijão. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem aqui nos comentários. Se vocês gostaram. Se vocês tiverem alguma dúvida. E não esqueçam de deixar o joinha no vídeo. Tchau. Tchau.